Galera, vamos reagir e comentar sobre a fala do Carvajal para quem que ele vai torcer, entre aspas, para ganhar a bola de ouro. Se é para o Vini ou para o Bellingham, tá? Vamos ouvir o que ele disse. Créditos totais aqui ao Mundo da Bola, que traduziu aqui essa declaração dele. E vamos, enfim, depois vamos comentar um pouquinho sobre o que ele disse e sobre as expectativas de quem vai levar a bola de ouro. Vamos lá. Com o Bellingham? Não, não logo, não logo. Imagino que me mensajaré um pouquinho. Essa declaração foi feita antes da final da Europa. Antes do partido e depois do domingo, por nada. Se pode saber, o que ele vai dizer? Nada, deseando-lhe suerte. Al final, aqui, há muito respeito, muita admiración e... Não vai dizer, igual te quito o Balão de Oro, né? Não, 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 que vai, que vai. Eu, com quitarle a copa, me vale. Se España gana, vai arrestar opções a Bellingham de ganhar o Balão de Oro? Não, não, eu nem me o planteo e, no final, os votantes decidirão quem foi o melhor jogador do ano. Me vem bem isso. Se você amanhã feras, capitão, e tivésse que votar, 5, 3 e 1 ponto. Móxate. 5, 3 e 1 ponto. Móxate. Sim, sim, eu estou pensando para não... Te podes dar a ti mesmo, se queres, eh? Sim, venga, pois é complicado, porque me quero meter a mim mesmo e quero meter a outro, então... Quem é o outro? O outro eu vou meter a Rodri. A Rodri eu vou dar 3 pontos. A mim me vou dar 5. O outro eu vou dar 5 pontos. Ai, sim, eu vou dar 5 pontos. Claro, claro. Silu não quer em si mesmo. E 1 a José Lu. José Lu é sacanagem, beleza. E já está, não me mojo assim. Não metes nem a Vini nem a Bellingham. Não metes nem a nenhum porque quero que ganemos a Copa e que... Isso é o importante. E já está. Ou seja, que crees que mereces o Balão de Oro. Podrías merecer o Balão de Oro. Não, não, é anecdótico. Ou seja, a ver, Vini e Bellingham han feito méritos, na verdade, os todos para... Sim, mas o que lhe teria ganado todo, teria sido tu. Sim, está claro que os títulos colectivos sim que contam. Pero eles também são um grande ano, não é? Pois é, ele mostrou. É, então, ele foi bastante, digamos assim, diplomático, né? Não, enfim, não quis se autocolocar aí em problemas com ambos, né? Mas depois que a Espanha foi campeã, muitas pessoas estão colocando o Rodri como o primeiro favorito aí, né? Inclusive, o site lá, Gol, né? Que é um site bastante reconhecido. Digamos que atualizou aqui os favoritos da Bola de Ouro, tá? Colocou aqui o Rodri, Vinícius Júnior e Bellingham. Primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Cara, o Rodri realmente fez uma temporada surreal, tá? Foi eleito aí recentemente o melhor jogador da Euro. Sinceramente, eu não acompanhei todos os jogos da Espanha. Acompanhei poucos, mas realmente ele fez muita diferença juntamente com o Carvajal, com o próprio Yamal também, né? E, sendo bem sincero, cara, tendo uma análise aqui, mas sem querer puxar para o lado do Vini, não sei se seria um absurdo dar o prêmio de melhor jogador do mundo para o Rodri, tá? Vamos ver algumas estatísticas dele aqui bem interessantes. Ele é volante, né? Deixa eu ver, até grifei aqui. São quase 500 dias sem perder uma partida com a camisa da seleção. A última derrota foi em 28 de março de 23, para a Escócia, ainda nas eliminatórias para a Euro. Com o Rodri Campo, a Espanha embalou 15 partidas de vencibilidade. É verdade que a equipe de Luiz de la Fuente perdeu da Colamba em março de 24, porém o Rodri não foi utilizado. Então, esse tropeço não entrou nas estatísticas. O meu campista do City ficou um longo tempo sem perder no City, né? Mas viu a invencibilidade cair justamente no final da temporada, com a perda da Copa da Inglaterra para o rival Manchester United. Então, dá para caravar aqui que o Rodri realmente é uma peça imprescindível, tanto no City quanto na seleção espanhola, né? E a seleção espanhola, inclusive, que individualmente falando, não tinha a melhor seleção, na minha opinião. A França tinha uma seleção melhor, a própria Alemanha até que tinha uma seleção melhor, mas alguns jogadores em especial, como o próprio Rodri, fazem total diferença, tá? Mas se você coloca ali o Vini e o Rodri individualmente, cara, o Vini é melhor, evidentemente. Cara, é difícil essa decisão, né? Porque na Liga dos Campeões e Barra Real Madrid ali, no primeiro semestre, o Bellingham tomou o protagonismo, né? Foi muito decisivo. Enfim, no segundo semestre, isso virou um pouco. O Vini e Júnior apareceu mais, puxou mais o protagonismo. Fez quase chover contra o Bayern de Bonnique, tanto na ida quanto na volta. Na final fez mais um gol decisivo de título. Então, cara, bem dividido as opiniões, mas eu vou torcer muito para o Vini e Júnior levar esse prêmio. Mas é indiscutível também que o Rodri fez uma excelente temporada, tá? Mas é isso, comente aqui embaixo quais são as expectativas. Mas eu daria a bola de ouro ir para o Vini, cara. Decisão difícil, né? Mas eu daria a bola de ouro ir para o Vinícius Júnior. Mas comente aqui embaixo qual é a sua opinião. No mais é isso. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade, tá? Valeu pessoal, um abraço, tamo junto. Fui!